Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje o Jornal da Gazeta recebe Emerson Fittipaldi, um ícone do automobilismo mundial. Duas vezes campeão mundial de Fórmula 1, duas vezes campeão do grande prêmio Brasil de Fórmula 1. Isso só para nós falarmos de algumas vitórias dessa infindável coleção que ele tem. E hoje eu entendo que nós temos uma oportunidade para revolvermos algumas lembranças e sabemos detalhes do novo evento que o Emerson está empreendendo, a segunda edição do Le Mans 6 Horas de São Paulo. Obrigada, Emerson, por estar aqui conosco. É um prazer estar aqui com você, Maria Lídia. Bom, eu tenho uma curiosidade. 41 anos da sua primeira vitória. Eu fiz as contas e tal, tá certo, né? 41 anos. Muito tempo. Você sente orgulho de você ter aberto o caminho para os automobilistas brasileiros, para a turma, assim, que quis enfrentar as pistas? Eu fico muito feliz, muito orgulhoso, mas ao mesmo tempo, quem realmente abriu para nós o primeiro desbravador, que é o querido Chico Landi, e outros pilotos brasileiros na época, junto comigo, José Carlos Patti, o Wilson. Eu apareci mais, mas eu não estava sozinho. Eu tinha outros pilotos brasileiros muito bons, andando comigo, e o Chico Landi foi meu ídolo. Bom, mas quem trouxe o troféu, quem trouxe para o Brasil foi você. Aí eu estou entendendo a sua modéstia, mas te dá uma alegria dessa questão. Abriu o caminho para os pilotos brasileiros, porque cresceu muito, né, Emerson? O que me deixa muito feliz hoje é que qualquer país do mundo, onde tem automobilismo, tem um piloto brasileiro andando bem no campeonato regional, no campeonato nacional. Então, o piloto brasileiro hoje é respeitado fora do Brasil, como jogador de futebol brasileiro. Então, esse legado é muito bacana que vai ficar aqui no Brasil. Mas falando em respeito, nessa época, né, dos seus primeiros prêmios, nem falo depois, mas assim, esse começo. O piloto era mais valorizado do que a máquina? Ou hoje a máquina é que parece ser mais considerada do que o piloto? O piloto, naquela época, tinha que dar toda a informação para o engenheiro, para o mecânico, para o chefe de equipe, o que ele sentia no carro. A partir daquela informação, eles iam trabalhando para melhorar o carro. Hoje, com a eletrônica on board, com todo o sistema de telemetria, tudo que existe, que é fantástico, que é uma tecnologia muito bacana, tira essa necessidade de tanta informação do piloto para a equipe. A equipe recebe toda essa informação, assim, uma quantidade enorme de informação, que dali eles vão analisando, que tem uma palavra em inglês que se chama analytics, que é um complexo de informações, que eles vão ter que colocar num funil e usar para o próximo treino. E o piloto senta num carro já bem acertado pela equipe e pela eletrônica. Bom, está mais fácil, né? Fica mais fácil. Mais fácil, está mais fácil. Mas na hora que larga um grande prêmio, eu sempre falo, quem faz ganhar ou perder um grande prêmio, ainda é o piloto. Agora, é o quê? É uma questão de predestinação? É uma coisa que está no DNA de cada um? Ou é algo que envolve mesmo muita acuidade, garra, suor? Eu acho que tudo que a gente trabalha muito tem que ter garra, suor, paixão, amor pelo esporte e o talento que Deus dá. Que Deus dá talento para todos nós. E se você descobrir o seu talento, você vai se dar bem com o seu talento. E quem tem talento para estar no automobilismo, que é um esporte muito especial, e com a ajuda de Deus, ninguém segura. Agora, Emerson, o brasileiro tem paixão pelo carro. Carro é objeto de desejo do menino mais pequenininho. A bola do futebol e o carro. É verdade. É carro. E tem gente que faz um sacrifício bárbaro para ter carro, se endivida, às vezes se compromete a própria vida, mas quer o carro. O que explica isso? Fora o trânsito que está insuportável, eu imagino que você deva ter passado hoje também para chegar aqui. Foi difícil. Você enfrentou. O que é isso? Que paixão é essa? É uma coisa meio fora de um senso de razão? Eu acho que todos, tantos homens como mulheres, têm paixão por carro. Isso é um fator muito importante. No Brasil, além da paixão, é o investimento. Então, o carro hoje é um investimento. É, valor. A qualquer nível. Então, você cuidando bem do carro, você está valorizando, você está cuidando, a manutenção certa, tudo certinho, na hora de vender é diferente. As pessoas sabem que é um carro bem cuidado. Então, é um patrimônio da família, um patrimônio próprio. Por isso que tem essa, vamos dizer, uma supervalorização do carro aqui no Brasil. Pela paixão e pelo patrimônio que é o carro. Bom, Emerson, você tem, assim, uma história incrível. E você não vive do saudosismo, do passado. Você mostra que foi uma pessoa que se reinventou quando parou. Você é um empresário com muitas atividades, muitas empresas. E vamos falar agora desse evento que vai acontecer em São Paulo, o Le Mans, 6 horas São Paulo. Eu quero ouvir de você a segunda edição. Você acha que esse é um projeto que veio para ficar? Veio para ficar. Você está convidado a assistir dia 30, 31 de agosto. E a corrida é 1º de setembro, que é um domingo. São carros maravilhosos, que fazem, participam de um campeonato mundial. É o segundo ano do mundial. E são carros baseados no regulamento de Le Mans. São carros que correm nas 24 horas de Le Mans, com tecnologia de ponta. Carros híbridos, motor diesel elétrico, carros com motor diesel elétrico, motor a gasolina elétrico, com muita eletrônica on board. Ando quase a velocidade de um Fórmula 1. Um evento e tanto, né? É a parte de um campeonato mundial. E é onde não só você vai ter atração pelos carros, pela competição. Mas é um festival. Porque o espírito de Le Mans é um festival para a família. Então, nós vamos ter parque de diversões, nós vamos ter cinemas para as crianças, nós vamos ter show de rock à tarde, restaurantes. Quer dizer, é para ir e para ficar. Exposição de caminhões, aqueles caminhões americanos fantásticos. É para ir e para ficar. É um fim de semana para a família se divertir. Porque, normalmente, a família é inimiga do automobilismo. Olha, então vai ser lá no Autódromo de Interlagos? Autódromo de Interlagos. No Autódromo. E com suporte da prefeitura? O apoio total da prefeitura, do prefeito Adácio. Eu acho que é um dos grandes eventos de automobilismo mundial, que agora também está no Brasil. Para o Brasil é muito importante. Nós que vamos ter que conquistar a Expo 2020. O Brasil está na competição. São Paulo está na competição. Todos esses eventos mostram a imagem que, infelizmente, nos últimos dois meses, prejudicou muito fora do Brasil. Então, qualquer evento de nível internacional transmitido para o mundo todo mostra que pode ter esse tipo de evento. A Copa do Mundo vai estar tranquila, as Olimpíadas vão estar tranquilas. Porque houve um... Houve assim um... Caiu a imagem do Brasil nos últimos dois meses com a anarquia. As manifestações. Porque manifestação eu concordo, a anarquia eu já não concordo. Infelizmente, a imprensa internacional interpretou mal. Emerson, a última questão é... Onde as pessoas podem adquirir esses ingressos para participar do Le Mans? Isso aí pode ser comprado pela internet? Pela internet, Le Mans, 6 horas de São Paulo. O site nosso pode entrar. E nós fizemos uma inovação. Nós fizemos um bilhete de família. Pai, a mãe e dois filhos por R$ 220,00 para os três dias. Que é menos que um jogo de futebol. Nós queremos popularizar o automobilismo e dar chance do pessoal ver os carros de perto. Nós vamos abrir os boxes ao público, ver os pilotos, os carros de perto, a um metro do carro. Todo mundo vai poder ver. Eu agradeço muito a sua entrevista. Desejo muito boa sorte em mais esse empreendimento. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Juliana.